Bom dia, meus amigos coutilheiros, coutilheiras, Ministério Público. Mais uma vez, estamos aqui a começar a nossa sessão de pleno, nossa sessão virtual. Agradeço a presença de todos, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa sessão 1.401 do dia 7 de maio de 2002, temos a aprovação da ata da sessão 1.400 deste pleno, do dia 30 de abril de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão na aprovação da ata da sessão 1.400. Aprovada. Aprovada. Nossa sessão, julgamento de processo. Temos o processo 1.132.202. Excelência, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, aqui é um passa-palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, Ministério Público, novos pais. Passamos ao relatório. Grato ao prazer do processo. Estão me ouvindo, não é? Sim. Ok, contratam os presentes autos de prestação de contas anual da Junta Comercial do Estado do Acre, referente ao exercício 2018 de responsabilidade do senhor Carlos Afonso Cipriano dos Santos, enviado tempestivamente a esta curta de contas. Após a distribuição dos autos, a DAFO, através da terceira IGCE, emitiu relatórios preliminares de análise técnica, dando conta de que foram encaminhadas os anexos exigidos no manual de referência deste Tribunal de Contas e propôs o julgamento das contas como regulares com ressalvas. com fulcro no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93. O referido gestor não apresentou quaisquer documentos ou defesa, ou defesa, remitidos autos ao Ministério Público de Contas, e este se manifestou, através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, a folha 188, perdão, 186. Este é o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, novos conselheiros, Ministério Público. Li o relatório, senhor presidente. Obrigado, novo conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Junta Comercial do Estado do Acre, relativa ao exercício de 2018. A análise técnica constatou a falta de alguns documentos de estilo, a desatualização do valor do único imóvel da Junta Comercial, a inconsistência na demonstração das variações patrimoniais, não encaminhamento do quadro detalhado de licitações e contratos, e algumas incorreções por parte do controle interno. O parecer ministerial, da palavra do doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, considerou essas falhas como sanáveis, e a conclusão é considerando regular com ressalvas a presente prestação de contas. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, é o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Observa-se dos autos que a presente prestação de contas foi elaborada em consonância com a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, com a Lei Federal nº 4.320, de 64, e com a resolução deste TCE 87, de 2013, tendo sido encaminhada tempestivamente e com a documentação necessária no seu processo. de acordo com a Lei Estadual nº 3.370, de 28 de dezembro de 2017, foram estimadas para a Junta Comercial do Estado do África receitas e despesas no valor de R$ 3.264.400, e conforme consta no balanço orçamentário e ex-prinaceiro, o total de receitas realizadas foi de R$ 2.992.211,90, sendo esse também o motivo da despesa empenhada. e que dada e para o exercício não houve despesas inscritas em restos a pagar. Os valores movimentados em contas bancárias estão de acordo com os extratos e conciliações apresentadas e análises. A entidade não teve recursos concedidos por meio de convênios, acordos, perdão, acordos, acordos mesmo, ou ajustes, e não constou obras de qualquer natureza. a comprovação do suprimento de fundo e concessão de diárias que está em conformidade com o demonstrativo de despesas por classificação econômica, bem como em relação aos empenhos encaminhados via sistema. Conforme relatório de folha 58, a 118, o órgão possui bens móveis, cujo valor total é de 392.985 reais e 21 centavos, e uma depreciação acumulada de 194.562, 567 reais e 67 centavos. Quanto aos imóveis, observa-se a existência de um bem na importância de 654.784 reais, que, por se referir a 2011, faz-se necessário que a entidade proceda à devida atualização deste valor. Destaca-se o não encaminhamento do resultado de investigação quanto ao extrato de material de consumo, noticiado quanto à prestação de contas do exercício anterior. Diante do disposto, visto e analisado, presente processo e ainda, então, substanciado, na análise técnica da terceira IGCE, de folha 161 barra 174, bem como, o doutor parecer do Ministério Público especial, junto ao Tribunal de Contas, concluo votando. Primeiro, pela regularidade com ressalvas das contas da Junta Comercial do Estado do Acre, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Carlos Afonso Cipriano dos Santos, com fulcro, no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 3893, valendo como ressalva, a necessidade de atualização do valor do bem imóvel e do encaminhamento do resultado da investigação quanto ao extrato de material, quanto ao extravio de material de consumo, notícias, noticiado no exercício anterior, com a demonstração das respectivas responsabilizações. Dois, pela notificação do gestor para conhecimento desta decisão e para que proceda ao encaminhamento na próxima edição da matéria, da atualização do valor do bem imóvel e do resultado da investigação quanto ao extravio de material de consumo noticiado no exercício anterior, com a demonstração das respectivas responsabilizações após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto do senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, senhor presidente Augusto. Conselheiro Antônio Antônio Malheiro. Excelência, o processo correu à revelia, mas não aponta a dano. Então, na íntegra, o voto do novo relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro relator, presidente. Conselheira Tuscineia, Benício. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 132,545, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trato, por exemplo, do processo de apuração realizada na Prefeitura Municipal de Tarouacá por meio do Sistema de Prestação e Análise de Contas para verificação da despesa total com pessoal no terceiro quadrimestre de 2018 nos termos da LRF. O processo foi aberto a partir da comunicação de 2018. A segunda inspetoria apresentou relatório técnico preliminar, constatando que a despesa com pessoal do Executivo Municipal atingiu naquele quadrimestre 54,99%, então 0,99% acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi citada a prefeita e apresentou defesa para o senhor advogado, relatando que vinha fazendo um esforço homérico para se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal, que o gestor anterior havia feito um concurso público no último ano e que nomeou os concursados em dezembro e isso lhe acarretou um início de despesa elevado e que também ampliou o teto salarial, o piso salarial de carreiras dos servidores da Prefeitura, estabelecendo dois salários mínimos mensais, que no início da sua gestão tinha exonerado dos servidores, sendo que eles recorreram ao judiciário e o judiciário determinou a sua renomeação. Em sua análise conclusiva, a segunda inspetoria analisou as razões justificativas, concluindo que a gestora não promoveu a recondução ao limite exato da Lei de Responsabilidade Fiscal. O doutor Parques pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Exito de Melo Neto, é o relatório, excelência. Olá, Nossa Excelência, para a sua manifestação. Doutor João, o microfone está desligado. Obrigado, seu presidente. Pois não, Vitor. Esse processo trata da apuração quanto ao cumprimento do limite máximo das despesas totais com o pessoal da Prefeitura Municipal de Tarauacá, atinente ao terceiro quadrimestre de 2018. A Prefeitura de Tarauacá tem mantido um histórico de descumprimento do limite máximo de despesas com o pessoal desde 2017. de 2017. De 2017 até o final de 2019, somente em duas oportunidades, no mês de janeiro de 2017 e janeiro de 2019, o município ficou com um percentual total de despesas de pessoal abaixo de 54%, que é o limite máximo. Acredito que somente nesse mês, porque esse é o mês em que os professores provisórios saem da Prefeitura para poder entrar logo em seguida no início das aulas. Então, não houve redução. Essa redução é só aparente. Assim, considerando o gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida, nós temos em 2017, nos três quadrimestres, primeiro, 53,59, ou seja, 0,001% menor do que o limite máximo, mas é janeiro, professores provisórios afastados ou não contratados. Segundo quadrimestre, já sobe para 57,48, no terceiro, já sobe para 63,47. No exercício de 2018, primeiro quadrimestre, 63,46, segundo quadrimestre, 58,21, e terceiro quadrimestre, objeto destes autos, 54,99. Em 2019, 53,92, mas é o primeiro quadrimestre. Segundo quadrimestre, 55,57, e terceiro quadrimestre, 55,03. A defesa, conforme se ouviu do relatório do conselheiro Antônio Malheiro, anuncia que exonerou cargos em comissão, que diminuiu gratificações, que excluiu o abono salarial da educação e que demitiu servidores aposentados, mas que foi prejudicado em relação do prefeito anterior ter concedido aumento de salários aos servidores municipais. A análise técnica noticia que as medidas adotadas ou anunciadas pelo gestor, elas não impactaram na redução das despesas totais com o pessoal abaixo do limite máximo permitido. Em razão disso, para ser ministerial, pela irregularidade, mais aplicação de multa ao gestor, com base no artigo quinto do inciso 4, inciso 4, parágrafo 1º da lei 10.028 barra 2.000, sem prejuízo da notificação do atual gestor, para caso ainda persiste o excesso, tomar as medidas referenciadas no artigo 23 da LRF, combinado com o artigo 169, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, para a imediata redução das despesas totais com o pessoal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Palavras, excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, nós temos vindo multando a gestora em todos os quadrimestres em função dos percentuais da LRF, que foram, inclusive, apontados pelo doutor João Isidro, que são exatamente isso. Ela foi numa crescente, a prefeita, com 53,59 no primeiro quadrimestre de 2017, chegou a 63,46 no primeiro quadrimestre de 2018, sempre levando multa. E aí, faz um esforço imenso no segundo quadrimestre 58,21, neste 54,99, só 0,99, e no seguinte, ela se enquadra em 53,92. Então, em função deste esforço por aqui ter passado apenas 0,99, a minha proposição, o meu voto é pela não aplicação de multa nesta situação, entendendo que realmente fez o esforço que vai resultar já no próximo quadrimestre com valor abaixo de 54, no entanto, pela notificação da senhora Marilete Vitorino de Siqueira com a adoção das medidas necessárias para manter a recondução, para manter o limite da despesa total com o pessoal dentro dos valores estabelecidos no artigo 20, inciso 3º da linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo encaminhamento da DAF para acompanhar as medidas que sempre foram tomadas pela Prefeitura, encaminhamento da decisão à Câmara Municipal para as providências que entendem de pertinentes e a posse pelo arquivamento dos autos é como um voto, certo? Em votação, em votação, em votação, em votação, na íntegra excelência, felicito pelo seu voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto do nobre conselheiro relator, seu presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, presidente. Conselheira Dulcinea, Benício. Relator, em votação. Qual o relator? Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto pela notificação da prefeita e com todos aqueles encaminhamentos. O relator, também foi... Então, isso. Acompanhe o relator, aprovado por unanimidade no termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 123-910, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trato os autos de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Bujariz, em 2016. O presente processo foi aberto em razão do não envio da prestação de contas dentro do traço legal. A receita arrecadada do município atingiu R$ 20.783.000,00, e a despesa executada R$ 19.703.000,00. Na saúde, foram aplicados 15,49% da receita base de cálculo. No Fundeb, no magistério, 60,40%. Na educação, 31,8% da sua receita, mas a despesa de pessoal atingiu 59,81% da receita corrente líquida. No município, somando executivo com legislativo. No entanto, só executivo, que é o que está em análise, atingiu 57,33% da receita corrente líquida, portanto, acima dos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. A segunda inspetoria emitiu relatório técnico, apontando outras falhas, alguns na aplicação dos recursos, mas aqui cabe destacar a recente decisão do Supremo com relação àquele entendimento contra as de governo, contra as de gestão, então, não cabe aqui mencioná-las, mas apurar em apartado. O atual prefeito foi o único a apresentar defesa, em cima de algumas colocações que foram impedidas, os demais gestores e o contabilista foram citados, mas, apesar de, claramente, isso ter ocorrido, permaneceram inérteis. Cabe também frisar que a despesa de combustível do município foi analisada num processo de tomada de contas separado e o gestor foi condenado à devolução de R$ 875.926,21. O doutor Paquês pronunciou, através de luz procurador-chefe, doutor João Enzido Melo Neto. É o relatório, excelência. Uma palavra, senhor presidente, para a sua participação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Bujari relativa ao exercício de 2016. Quanto às contas de governo, a análise técnica apurou a ausência de encaminhamento de documentos a que se refere o anexo 4 do manual de referência terceira edição de que trata a resolução TCA número 87 barra 2013, a inexistência de lançamento, fiscalização e cobrança do IPTU, divergência a maior no saldo que se transfere para o exercício seguinte, quando se comparam os extratos bancários com o valor escriturado no balanço patrimonial, ou seja, nos extratos tem a mais R$ 150.198,01 do que o que foi escriturado no balanço patrimonial. Inconsistência do balanço patrimonial com relação aos valores escriturados a título de bens móveis e imóveis. Excesso das despesas totais com pessoal que registrou ao final do exercício o gasto correspondente a 57,33% da receita corrente líquida. Inexistência de pareceres do Fundo de Saúde e do Fundeb. Quanto às contas de gestão, não contabilização do valor integral das obrigações patronais, restando contabilizar a esse título o valor de R$ 514.528,54. realização de despesas sem licitação com aquisição de material de consumo, serviço de terceiro pessoa física e serviço de terceiro pessoa jurídica. Com material de consumo, o valor não licitado foi de R$ 1.228.735,66. Com serviço de terceiro pessoa física, o valor não licitado foi de R$ 106.330,00. E com serviço de terceiro pessoa jurídica, o valor não licitado foi de R$ 197.479,57. Registra também o não encaminhamento da prestação de contas dos recursos que transferiu à AMAC no valor de R$ 120.215,37. E também a inexistência de controle interno. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas fora analisada. E agora eu faço uma retificação do parecer que foi dado em janeiro deste exercício e não levava em consideração ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação às contas de governo e gestão. E mediante a conversão do feito em tomada de conta especial para fins de apurar a responsabilidade dos gestores com relação aos fatos noticiados nas fontes de gestão. Ou seja, a não prestação de contas da AMAC no valor de R$ 120.215,00. Os gestores do período são os senhores Antônio Raimundo de Brito Ramos, prefeito no período de 1º de janeiro de 2016 até 14 de setembro de 2016, Raimundo Celso de Souza Camelo, prefeito no período de 15 de setembro de 2016 a 3 de outubro de 2016 e Adaildo dos Santos Oliveira, prefeito no período de 4 de outubro de 2016 até o final do exercício. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores senhoras e senhores. A palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Em face dessas razões, pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, prefeito do período de 1º de janeiro de 2016 a 14 de setembro de 2016, Raimundo Celso de Souza Camelo de 15 de setembro de 2016 a 3 de outubro de 2016 e a Daíl dos Santos Oliveira de 4 de outubro a 31 de dezembro de 2016 e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Bujari passei o julgamento de acordo com o ordenamento constitucional em face das falhas e irregularidades apontadas. Pela abertura, então, de processo de tomada de conta especial para apuração dos danos e falhas apontados na ausência de comprovação de saldo, erro no balanço patrimonial na ordem de R$ 713.000, não contabilização integral das obrigações patrimônio patronais, existência de pagamentos a pessoas físicas pela aquisição e contratação de serviços sem a demonstração de licitações, ausência de prestação de contas dos valores transferidos zamac e pagamentos de multas na ordem de 31 e débitos e multas previdenciais na ordem de R$ 31.760,13 sem as dívidas justificativas. E aposto pelo arquivamento dos autos e como voto, senhora? Em votação, conselheiro José Augusto, aponho o senhor relator, senhora. Conselheiro Valmir Ribeiro, aponho o voto nobre do conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator, senhora. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 137.334. Obrigado, excelência. trato, presidente, processo de proposta e resolução com a finalidade de regulamentar a concessão de registro de aposentadoria, reforma, reservas, pensões, em tramitação com mais de cinco anos no Tribunal de Contas do Estado do Acre. E aqui eu queria enaltecer a reunião que existiu virtualmente entre nós, o trabalho da equipe da NARF, da presidência, de colocar a minuta já domingo para nós podermos analisar as sugestões de todos e aqui da conselheira Dulce com relação aos pontos que nós podemos colocar, a prontidão do doutor Parque em atender a celeridade, porque isso mostra que nós vamos ter produtividade, mesmo com tudo que está acontecendo, isolamento, o tribunal corre e isso foi muito bom. E eu quero dizer o seguinte, que aquela falta que veio para nós, aquela resolução que nos foi apresentada, nós a mantivemos, então, agora aqui, com as sugestões que a conselheira Dulce até colocou, o doutor Parque também fez as suas alterações, que era mais com relação à escrita e numeração no artigo primeiro e não de alínea, mas de incisos e depois a denominação do doutor Parque de não ficar só com o Ministério Público Especial, mas Ministério Público de Contas, e, então, mantivemos a redação que foi apresentada a todos, mas eu fiz um pequeno adendo e é isso que eu quero aqui ressaltar, indo aqui no relatório, porque, já que nós estamos tendo uma celeridade, uma preocupação com a celeridade dos processos, não podemos mais deixar que outros processos também atinjam os cinco anos. Então, eu aditei um artigo quarto, que esse sim eu coloquei, é esse que eu queria colocar agora para vocês como novo, porque tudo o resto foi mantido em cima da resolução e a redação que foi para o nosso, que é para o nosso propósito, é o seguinte, artigo quarto, em face da situação de que trata essa resolução, os prazos de tramitação de processos de aposentadoria, reforma, reservas e pensões não poderão ultrapassar 120 dias em cada setor, ressalvado da análise inicial que será de 270 dias. Então, com isso, provavelmente nós não atingiremos mais os cinco anos e é que haverá, lógico, um trabalho de todos nós fiscalizando esses prazos para que nós, então, não precisemos mais voltar a utilizar essa nova ação. Então, foi mantido a proposta da presidência, fizemos as alterações da conselheira Dulce, discutimos com ela o artigo terceiro e entendemos no final que deveríamos manter, que era a par de processos físicos e processos virtuais, alteramos a redação para melhorá-la, conforme sugerido, mas aditamos esse artigo quarto. Então, houve a pronúncia do doutor Parquet, é o relatório, excelência. Uma palavra à sua excelência e ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de proposta de resolução apresentada pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal para regular a concessão de registro das aposentadorias, reformas e pensões em trâmite há mais de cinco anos no Tribunal de Contas do Estado do Acre. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas no dia 4 de maio de 2020, referida a proposta de alinhar a posição desta Corte ante a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal que firmou a seguinte tese, abre aspas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas fecha aspas. Cabe ressaltar, contudo, que tal matéria já foi objeto da Resolução TSEAC nº 78 barra 2013, cujo teor guarda similitude com a proposta em análise e foi usada como base para esta nova redação, com as devidas adaptações. Analisando o texto da minuta apresentada, temos a considerar o seguinte, o artigo 1º está em desacordo com o estabelecido no artigo 10, inciso 2 da Lei Complementar Federal 95 barra 98, razão pela qual deve-se substituir as linhas A, B e C pelos incisos 1, 2 e 3. 2, a linha B, que deve mudar para o inciso 2 do artigo 1º, pode ser suprimida sem nenhuma consequência. E 3, no artigo 2º, parágrafo 3º, sugerimos a mudança da nomenclatura Ministério Público Especial para Ministério Público de Contas, eis que esta identifica melhor o órgão, é mais moderna, segue a orientação da Associação Nacional do Ministério Público de Contas e é amplamente utilizada nos documentos oficiais. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da proposta com as sugestões acima elencadas. Este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça. A palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, como dissemos, foram acatadas as sugestões. Não retiramos o inciso 2, mas melhoramos a redação, que ficou da data da atuação constante da capa do processo físico, foi o processo eletrônico, tirado por digitalização desse processo físico. Então, mas mantivemos, virou inciso, alteramos a nomeação do parquê e acrescentamos aquele ativo 4 com relação aos prazos e se manteve a redação proposta por essa presidência. Então, o nosso voto é pela aprovação, agora, conforme ela está elaborada e após pelo ativamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Por favor, relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, seu presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, seu presidente. Conselheira do Cineia Benício. Senhor presidente, na época, com o conselheiro relator, apenas com uma pergunta ao conselheiro relator, se o diário eletrônico foi inserido no artigo 2º, que estava no diário do Céu do Estado. Cortou um pouco a sua voz, conselheiro, pode repetir? É só uma dúvida para o conselheiro Marinho, se foi colocado no artigo 2º, substituído, do diário eletrônico de contas. Ah, perdão, foi, foi, essa sugestão também foi colocada, foi alterada, então, todas as sugestões foram acatadas, foram colocadas, tá, e ficou muito, ficou boa. Como todo mundo participou, então, acredito que a redação tenha atendido a tudo que nós queremos. a conselheira Nalu Maria. Com relator, seu presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 129, 057, e tem como relatora a excelência conselheira Dulcinea Benício, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe do Ministério de Contas, do Dr. João Cidro. Processo 129, 057, é a prestação de contas do Fundo de Assistência Social, FES, CISAL, exercício de 2017, responsabilidade do Dr. Gabriel Maia e do dia de maio de 2018, as culpas foram enviadas eletronicamente a custa de 4% criando a tempestividade de ingresso do FES, do CEM, do Partido 2, do 2º, a linha H, resolução de dezembro, 87 de novembro de 2013. O acidente estabelece a portaria 59, que define a apresentação de processos de operação, de calculação, registro, distribuição por parte da... Conselheira Dulce, por gentileza, pode se aproximar um pouquinho do computador que a sua voz não estamos ouvindo bem. Eu vou reiniciar, então. Tratos altos da prestação de contas do Fundo Estadual de Assistência Social, FES, exercício de 2017, responsável, o senhor Gabriel Maia Gel, as contas foram enviadas eletronicamente às contas em 2 de maio de 2018, dentro do prazo estabelecido na legislação de regência. Houve a autuação, registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento a data que se manifestou pela sua primeira inspetoria pela regularidade com ressalva das contas apresentadas pelo Fundo Estadual de Assistência Social. em atendimento aos princípios do contraditório e da sua defesa ou de acitação do senhor Gabriel Maia Gel, ex-secretário de Estado de Assistência Social, responsável pelo Fundo de Assistência Social, FES, a época, e da senhora Taita Cristina de Oliveira Araújo, contadora do mencionado Fundo por Medo de Aralto de Contas 1220, divulgado em 8 de 11 de 2019, tendo apenas esta última, apresentado de Defesas, por lei 178-185, e sobre a qual a DARFA elaborou o relatório técnico por lei 196-199, considerando as contas apresentadas. Caminhados os autos ao ministério de Contas, o senhor ministro procurador, chefe do João Enzido de Melo Neto, se manifestou pela regularidade das contas seguindo a manifestação técnica. É o relatório. Palavra, sua excelência, é o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, esta é a prestação de contas do Fundo de Assistência Social, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gelpich. A instrução noticiou, a instrução inicial do processo, noticiou uma divergência no valor de R$ 5.020,90 na conta material de consumo, comparado o saldo escriturado com o levantamento físico efetuado. No entanto, após o contraditório, o gestor esclareceu essa divergência, razão pela qual o parecer ministerial é pela regularidade das contas sub-exame. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência, à relatora para seu voto. Obrigada, excelência. em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe a excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto, senhora. Conselheiro Ana Maria. Com a relatora, senhor presidente. Provado por unanimidade dos termos, voto a conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 129-146. Obrigada, senhor presidente. Trato os autos da prestação de contas da Secretaria do Estado da Fazenda, exercício 2016, responsável do senhor Joaquim Manuel Monsinho Macedo. As contas foram enviadas eletronicamente dentro do prazo a esta corte de contas. Foi autuada, registrada e distribuída e encaminhada a dar. Esse manifesto do acordo de diligências pela sua primeira inspetoria, pela irregularidade das contas apresentadas pela então Secretaria do Estado da Fazenda. Após a citação, feita pelo Diário Electrônico de Contas nº 1190, de 26 de setembro de 2019, foi oferecida a defesa e a primeira Institutoria Geral de Contro de Externo emitiu na contas regular a prestação de contas em análise. A pessoa, nesse feito, o senhor do ex-procurador do doutor Sérgio Fim e a Mendonça folha de 2800. A palavra, a sua excelência e o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Ao final do processo, a análise técnica certifica a regularidade dos atos de gestão analisados. Em razão disso, o parecer ministerial da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela regularidade e aprovação da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores sucedidos. A palavra, sua excelência, a relatora para seu voto. Obrigada, senhora, venha-se a ser disposto do voto nos termos do artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 13.933 pela aprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda, exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Joaquim Manuel Márcio Macello, considerando-a regular. Em vez, a desalça ao arquivo e as formalidades obrigatórias no voto, senhor presidente, senhoras e senhores. Em votação, conselheiro José Augusto, com a relatora, conselheiro Valmir Ribeiro, acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro, acompanho o voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco, acompanho o voto, senhoras e senhores. Conselheira Nalu Maria, com a relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto da conselheira relatora e continua com a palavra a nobre conselheira com o processo 131.772. Obrigada, excelência. Trata-se os autos de dispersão explorada após solicitação da data pela comunicação interna 14 de 15 de janeiro de 2019 para apurar a realidade do caso de objetivos simplificados em 2019 publicados no diário do Estado de número 12.469 de 11 de janeiro de 2019 realizado pela Prefeitura de Manuel Urbano. Após o voto dos autos em 15 de março de 2019 e posterior envio a DAPO, a 2ª Inspetoria Geral de Controlo Externo se manifestou às folhas 12 a 15 pela aplicação de multa ao gestor tendo em vista que por ocasião da realização do processo seletivo a despesa por pessoal do município em outubro já atingia o percentual de 68,28% e portanto houve infringência ao artigo 22 da lei complementar número 101 para 2000. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 17 de setembro de 2019 o gestor o senhor José Altanismo da Mãe do Estado da Costa foi citado por meio do Diário Eletrante de Contas número 1183 e apresentou a sua defesa sobre a qual a data se manifestou pela aplicação de multa com fundamento do artigo 89,2 da lei complementar estadual nº 31,93 tendo em vista que houve o lançamento do concurso simplificado quando as despesas foram feitas acima do limite de estabelecimento e a nomeação para o preenchimento do concurso oferecido o Ministério Público não atende para a estação subscrita o ministério Público de Mendoza se pronunciou na aplicação de multa o lento de 173 ela falou ao seu presidente a palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da análise do edital número 1 barra 2019 da prefeitura de Manoel Urbano que disciplinava a contratação temporária de cargos de nível médio e superior quando suas despesas totais como pessoal estavam acima do limite máximo permitido ou seja 68,28% da receita corrente líquida quando o máximo é de 54% além disso a instrução noticiou que o gestor convocou oito aprovados nos meses de fevereiro e março de 2019 por ocasião do contraditório o gestor arguiu em sua defesa que as contratações elas estavam excepcionadas pelo pelo que disciplina o artigo 22 parágrafo único inciso 4 da LRF que excepciona mesmo em caso de excesso de despesa de pessoal a reposição decorrente de aposentadoria falecimento e aumento natural da demanda nas áreas de saúde e educação além disso ele argumenta que a simples realização de processo seletivo sem realização da despesa correspondente não implica descumprimento da lei de responsabilidade fiscal a análise técnica deste tribunal apreciando a matéria considerou que haveria muitos prejuízos à comunidade caso o concurso fosse cancelado além disso como foi por prazo determinado e os prazos já foram exauridos ou seja já se cumpriu o prazo do contrato não haveria mais razão para determinar essa nulidade portanto análise técnica sugere apenas a aplicação de multa por grave infringência à norma legal com base na disciplina do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 o ministério público de contas observa que o gestor provou mediante documentação carregada aos autos que houve a rescisão de contrato de oito professores três auxiliares de enfermagem três enfermeiros três agentes comunitários de saúde no período de 2010 a 2018 e que em tese isso justificaria a realização do processo seletivo para a reposição desses profissionais no entanto observa-se a folha 264 dos autos onde consta a publicação do diário oficial do estado que o gestor convocou 18 professores dois enfermeiros um odontólogo um assistente social um técnico em enfermagem e um agente comunitário de saúde portanto apenas as contratações dos agentes comunitários de saúde dos enfermeiros se enquadrariam no permissivo legal em razão do exposto o parecer ministerial é considerando nula as nomeações a exceção das nomeações até o mês de março de 2019 para agentes comunitários de saúde e enfermeiro e aplicação de multa sanção ao gestor por grave infringência norma legal nos termos da disciplina constante do artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal este é o presidente da labra do procurador Sérgio Cunha Mendonça palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente posto isso voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor prefeito municipal Emanuel Bano que resultaram no aumento da despesa contextual no período aburrado o fundamento no artigo 21 inciso 1 da lei complementar número 101 barra 2000 aplicação de multa ao senhor José Altanísio Talmatur do Sá o fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estatual 38 barra 93 no valor de 14.280 reais em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargo quando a despesa contextual encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estatual 38 barra 93 notificação do gestor para que proceda a correção das irregularidades tratadas no presente feito nos termos da lei complementar número 101 barra 2000 de tudo dando ciência a este tribunal de contas envio de cópia do acordo no que vier a ser proferido a diretoria de auditoria financeira orçamentária para acompanhamento a câmara municipal de manuel urbano ao ministério público estadual e ao tribunal de justiça do estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis após as formalidades de estiro pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação senhor presidente houve multa? sim tá bom tá bom conselheiro José Augusto relator excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência o voto da nobre relatora da conselheira Dulce está perfeito houve um concurso 001 de 2019 quando o limite estava ultrapassado e a prefeitura apresentava de manuel urbano apresentava 57,15% da receita corrente líquida não poderia ter feito o concurso e o tribunal não diz assim não contrate o tribunal tem diz assim tem dito assim a contratação é um ato complexo então primeiro você baixa a despesa depois você contrata então por isso a comunicação da nulidade e a recondução ao ao limite ocorre que este 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 prefeito de manuel urbano o sultanismo ele fez invertido então ele contratou com 57 mas depois ele conseguiu trazer para 53 no 34 no quadrimestre seguinte e para 53 no 01 no outro a seguir ou seja ele manteve a redução ele fez invertido então entendo que nessa situação não adianta a gente pedir agora anulidade porque ele já fez o dever de casa no sentido inverso então em função apenas do que ocorreu nos outros dois quadrimestres como ele fez invertido essa colocação e ele trouxe agora a redução entendo que já não não seria mais tão recomendável esta colocação para fazer anulidade e aplicação de multa porque ele fez o dever de casa mesmo que a posterior e nós temos sempre abraçado aqueles que têm feito este exercício difícil de retornar a despesa para dentro do limite então nesse sentido eu peço Vênia para não aplicar a multa apenas para notificar o gestor no sentido de que ele mantenha a despesa de pessoal dentro dos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal e pelo encaminhamento a DAF para acompanhamento das medidas que vieram a ser tomadas é com o voto Conselheiro Ronald Polanco Eu acompanho o entendimento do Conselheiro Malheiro Presidente Conselheira Nalu Maria Eu voto também com o mesmo voto do Conselheiro Malheiro Então houve o voto da Conselheira Relatora Conselheiro José Augusto e Conselheiro Valmir Ribeiro acompanharam a Relatora Polanco Conselheira Nalu e acompanhou o voto do Conselheiro Malheiro Então empatou três a três que havia o voto de desempate eu acho o presidente oi? o presidente vota sim e nesses termos já que o Conselheiro bem explicitou que o o gestor voltou para casa da sua normalidade do gasto pessoal mesmo não cabe eu acho mais você decretar nulo já que ele voltou né então para que fazer mais um processo nesse sentido então acompanha o entendimento do Conselheiro Malheiro aprovado aprovado por maioria no termo do voto Conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo agora 123702 a nobre conselheira Nalu Maria Conselheiro queria dar meu bom dia a todos parabenizar pela sessão cumprimentar o nosso procurador chefe as conselheiras os conselheiros senhor presidente trato alto da prefeitura municipal de Manoel Urbano a prestação de conta no 16 2016 nove conselheiras só por gentileza a secretária das sessões aqui também agora estava até anotando aqui eu não vi este processo tem um pequeno erro da pauta o nome do responsável está errado então eu achava mais prudente retirá-lo de pauta esse processo assim porque na pauta está o senhor Taniz e o senhor Alianute Silva eu retiro de pauta o senhor presidente sem nenhum problema o processo seguinte esse também eu vou retirar de pauta eu agradeço então o processo 123 702 e o processo 130 508 vão ser retirados de pautas e eu agradeço a nobre conselheira que continua com a palavra agora com o processo 135 717 senhor presidente eu gostaria de ouvindo o ministério público de contas e meus pares votar em bloco esses dois últimos processos que me cabem são quatro são dois ouça a sua excelência e o procurador do João Isidro de acordo senhor presidente conselheiro José Augusto de acordo conselheiro Valmir Ribeiro concordo senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro de acordo e excelência conselheiro Ronaldo Polão de acordo senhor presidente conselheira Dulce Neia Benício concordo excelência pois não nobre conselheira julgamento em bloco dos dois processos seguintes da pauta obrigada senhor presidente então os dois processos é um da prefeitura municipal de Mâncio Lima o outro da prefeitura municipal de Rodrigues Alves de Mâncio Lima o gestor o senhor Isaac de Souza Lima do de Rodrigues Alves senhor Sebastião Souza Corrêa devidamente instruído pela nossa segunda EGCE todos tratam de apurar responsabilidade pelo não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal primeiro quadrimestre e o ministério público nos dois processos teve sua manifestação o primeiro doutor Sérgio Punha Mendonça e o segundo o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira são os relatórios senhor presidente a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente os dois processos tratam da do excesso de despesas totais com pessoal ambos relativo ao primeiro quadrimestre 2019 das prefeituras de Mancio Lima e Rodrigues Alves o primeiro processo relativo a prefeitura de Mancio Lima as despesas as despesas totais com pessoal no primeiro quadrimestre 2019 representaram 60,93% da receita corrente líquida não houve medidas eficazes para reduzir essas despesas ao percentual máximo estabelecido na lei de responsabilidade fiscal bem como foram ignorados ignoradas as decisões desta corte de contas objeto dos acordos número 10.815 e 10.960 que cobravam a redução dessas despesas com essas considerações o parecer do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é pela aplicação do com base no que consta do artigo 5º inciso 4º parágrafo 1º da lei 10.028 barra 2000 sem prejuízo da determinação à origem para a imediata redução das despesas totais com pessoal caso ainda persista o excesso bem como abstenção de adoção de novas medidas que impliquem aumento dessas despesas com relação ao processo 135 722 observa-se que durante todo o exercício de 2017 e todo o exercício de 2018 e também no primeiro quadrimestre de 2019 a prefeitura de Rodrigues Alves esteve com excesso nas despesas totais com o pessoal em 2017 o primeiro quadrimestre registra 66,54% da receita corrente líquida com essas despesas no segundo 62,54% e no terceiro 68,50% em 2018 no primeiro quadrimestre 73,31% no segundo quadrimestre 73,55% e no terceiro quadrimestre 71,67% e o objeto desses autos que é o primeiro quadrimestre de 2019 67,65% da receita corrente líquida se citado o gestor não aproveitou oportunidade portanto a revel não há registro de que tenha adotado qualquer medida eficaz tendente a reduzir o percentual das despesas totais com o pessoal nos prazos e nos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal descumpriu ou ignorou também a decisão constante do acórdão 11.151-2019 do plenário que cobrava a redução das despesas com o pessoal da origem em razão disso o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela aplicação de multa de acordo com a norma constante do artigo 89, inciso 2 da lei orgânica desse tribunal combinado com o artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei 10.028-2000 sem prejuízo da notificação da origem para a imediata redução das despesas totais com o pessoal em prazo a ser assinado pelo plenário registre-se que essa determinação já considera os prazos os prazos duplicados a que se refere o artigo 66 cap de parágrafo 1º da LRE este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedentes a palavra sua excelência a relatora para seus votos obrigada senhor presidente vou direto ao voto então notificar os prefeitos de Mancio Lima senhor Isaac de Souza Lima e o senhor Sebastião de Souza Corrêa prefeito de Rodrigues Rodrigues Alves para que reconduzas as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal encaminhada para acompanhar as medidas a serem tomadas pelaquela prefeitura a esse respeito e a obrigatória redução da despesa de pessoal do executivo municipal em observância ao artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal remessa do apurado nesse feito a câmara municipal de Rodrigues Alves e de Mancio Lima e após a formalidade de estilo pelo ativamento dos autos são os votos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto excelência em tóton acrescentando apenas a multa de 1480 todos os dois processos convencionalmente aplicado por esse tribunal conselheiro Valmir Ribeiro voto aplicando a multa senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto do novo conselheiro José Augusto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto do conselheiro José Augusto senhor presidente conselheira do Siné Benício voto com o conselheiro José Augusto aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto de Araújo é Pásco Vida Vora Nobre conselheira Maria de Jesus a entrar na sessão para o processo de sua relatoria o processo 135 760 eu passo a palavra para sua excelência conselheira Maria de Jesus Obrigada excelência um bom dia a todos quero cumprimentá-lo e cumprimentar também os senhores conselheiros senhoras conselheiras o novo procurador nossa secretária Érica então vamos lá trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 614 de 2019 oriunda da diretoria de auditoria financeira orçamentária que tem por objeto a apuração de responsabilidade do gestor da prefeitura de Jordão pelo excesso do limite máximo de gastos com o pessoal no segundo quadrimestre de 2019 em desobediência ao que preceitua o artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 de 2000 a área técnica por meio da segunda inspetoria promoveu análise da matéria e emitiu o relatório de folhas 12 a 14 onde constatou com base em dados coletados no sistema de prestação de contas que os gastos totais com o pessoal da prefeitura de Jordão no segundo quadrimestre de 2019 atingiu o percentual de 57,18% da receita corrente líquida o gestor foi devidamente citado conforme certidão de folha 21 emitida pela secretaria das sessões solicitou dilação de prazo no que foi atendido contudo não apresentou justificativas o ministério público de contas manifestou-se por meio do ilustre procurador João Isidro de Melo Neto as folhas 30 e 31 é o relatório senhor presidente uma palavra a sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de descumprimento do limite máximo das despesas totais com o pessoal atinentes ao segundo quadrimestre 2019 da prefeitura municipal de Jordão a análise noticia excesso nas despesas totais com o pessoal da origem desde o terceiro quadrimestre de 2018 que registraram despesas do montante equivalente a 70,84% da receita corrente líquida em 2019 primeiro quadrimestre 65,10% segundo quadrimestre que é objeto desses altos 63,17% e terceiro quadrimestre 67,42% regularmente citado o gestor não aproveitou a oportunidade portanto revel nestes altos não há notícia de que tenha adotado medidas eficazes para redução do percentual obedecendo aos prazos e limites disciplinados na lei de responsabilidade fiscal ignorou ou descumpriu a decisão deste tribunal objeto do acordo 11.151 barra 2019 do plenário que cobrava a redução dessas despesas em razão disso parecer ministerial é pela aplicação da multa prevista no artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei 10.028 barra 2000 sem prejuízo da notificação à origem para que em prazos a ser determinado pelo plenário faça a imediata redução das despesas totais com o pessoal caso ainda persiste o excesso utilizando-se para esse fim das normas ou das do que está previsto nas normas do artigo 169 parágrafo 3º e 4º da constituição combinado com o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal de tudo dando ciência a este tribunal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra a sua excelência a relatora para seu voto obrigada senhor presidente assim diante de todo o exposto e aí bem explicitado pelo outro procurador proponho a este plenário que aplique multa ao senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 14.280 reais nos termos do artigo 5º inciso 4 e parágrafo 1º da lei federal número 10.028 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste determine ao gestor que adote medidas eficazes para a recondução do gasto total com o pessoal ao limite estabelecido no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal e se abstenha de assunção de novas despesas nessa rubrica até o integral cumprimento das exigências constitucionais e legais determine a dafo que promova o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo e encaminhe cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Jordão a procuradora-chefe do Ministério Pouco Estadual e ao presidente do Tribunal de Justiça e após todas essas formalidades o arquivamento dos autos a minha proposta de voto em votação conselheiro José Augusto acompanho na íntegra excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto excelência conselheira Dulcinea Maria Benício conselheira Nalu Maria pela notificação do prefeito senhor presidente por maioria nos termos do voto da proposta de voto da nobre conselheira relatora vencida a conselheira Nalu Maria é encerrado a pauta de hoje tinha que as comunicações a fazer ao nobres pares esta semana já está disponibilizado em nosso site o endereço eletrônico do observatório dos recursos destinados ao combate ao covid ao covid 19 www.tce.ac.gov.br barra covid19 barra o observatório dos recursos destinados ao covid 19 já está disponível no nosso site comunicar também a meus nobres pares que neste dia 4 na segunda feira passada foi feita a quarta reunião virtual do conselho nacional dos presidentes do tribunal de contas do Brasil a reunião contou com a participação da associação dos membros dos tribunais a Tricondo o IRV da da Abracon dos municípios uma reunião muito proveitosa e muito bem discutida uma excelente palestra do professor Joel de Menezes ele fez ainda uma exposição nessa reunião do conselho muito bem elaborada e muito bem discutida entre os presidentes do conselho também gostaria de fazer aqui uma saudação o próximo dia domingo próximo ao dia das mães a todas as mães do nosso Brasil do nosso estado as nossas mães que já se foram e as que estão aqui ainda com seus filhos e Deus os abençoe ele conduza nessa fase que estamos passando por essa pandemia e que nos proteja e as protejam neste momento tão difícil então fica aqui o meu abraço a todas as mães do Acre brasileira e de todo o mundo passamos as comunicações com a palavra da sua excelência procurador doutor João Isidro nosso procurador chefe obrigado senhor presidente parabenizar esta presidência e ao tribunal como um todo pela disponibilização do observatório dos recursos destinados ao covid-19 já disponível no site deste tribunal conforme acaba de noticiar a vossa excelência pela reunião da quarta-feira passada mostrando que os tribunais de contas continuam com as suas atividades em pleno vapor mesmo com as limitações trazidas pela pandemia a exemplo inclusive da realização dessa sessão que é a segunda do plenário virtual deste tribunal e principalmente com relação a saudação pelo dia das mães ocorrer no domingo próximo pedindo a nossa senhora mãe das mães né mãe de todos que proteja ilumine e guarde a todos nós nada mais é comunicar senhor presidente conselheiro José Augusto excelência eu faço minhas vossas palavras de início as comunicações e complemento com o termo inglês mas tiro a última palavra substituindo e vem de pim Deus sabe aí eu digo God save the Brazil porque a situação pela entrevista que recém acabei de vir aqui na do Supremo Tribunal o presidente da república o ministro da fazenda está falando em colapso da economia brasileira nós vimos falando isso há mil anos um dia eu tive uma conversa extremamente proveitosa onde fiz um grande amigo que chama-se Alvarito amigo de infância do conselheiro Balheiros que eu previ que em 20 anos mudaria-se com certeza o domínio do mundo eu acho que se Alvarito tiver minha memória e o Balheiro vai se lembrar do que eu disse o Alvarito disse que ainda levaria 40 ainda não faz 20 anos de forma que faço minhas vossas palavras e repito eu peço que Deus salve o Brasil muito obrigado conselheiro Valmir Ribeiro pode ligar o microfone nobre conselheiro está desligado liguei novamente senhor presidente não obrigado senhor presidente eu realmente eu lembro-me que em conversas particulares eu com meu amigo meu bom conselheiro José Augusto eu lembro-me desta deste momento que ele falou e ele realmente está com a razão mas senhor presidente eu quero mesmo é saudar a todas as mães é dizer é que todos nós temos é realmente um carinho especial pelas senhoras mulheres e principalmente pelas mães quero parabenizar a todas do nosso tribunal de contas do nosso estado é do nosso Brasil e todas as mães do mundo por esse seu dia é que tenhamos todas as nossas orações para com elas muito obrigado senhor presidente parabéns por mais uma belíssima sessão obrigado conselheiro conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência quero fazer coro com tudo que aqui foi dito parabenizar o dia das mães que está chegando me lembro da daquelas conversas com relação ao futuro feitas há uns 15 anos atrás onde a china já se manifestava como um país com uma economia crescente o conselheiro José Augusto dizia que realmente em poucos anos isso inverteria estamos hoje numa situação difícil o presidente do carrefour gravou uma entrevista preocupado porque ele demitirá 60 mas não 60 funcionários 60% do seu quadro de funcionários é um momento realmente difícil que se avizinha nós todos temos que ter tranquilidade serenidade enfrentar o tsunami que vem por aí com o máximo de sabedoria que Deus nos der e ajuda quem também puder nos ajudar e enfrentar nessas situações hoje já pouca coisa tem que se fazer uma vez que nós não estávamos preparados antes então a situação ficou com mais um complicador então vamos com serenidade enfrentar o que vem por aí e agradecer todos que nos acompanharam nada mais a comunicar isso conselheiro Ronald Polanco o presidente da mesma forma eu faço minhas suas palavras do novo procurador e parabenizar o dia das mães e também falar sobre essa situação nova são interessantes porque está tendo muitas visões olhares sobre o que vem sobre o futuro por exemplo a Cepal está lançando igual nós temos aqui o nosso espaço para discutir o Covid eles têm um espaço para discutir a situação da América Latina e e o que como lá nasceu esse olhar estruturalista da economia de ver o pequeno o local o regional e muitos dizem que Celso Curtado e Prébit está na China está na Ásia porque foram eles que discutiram começaram a discutir a industrialização da periferia e a China a Ásia estudou muito porque que o Brasil durante mais de duas décadas cresceu acima de 5% e é interessante olhar o que que a Cepal está fazendo eu estou acompanhando as três análises que eles fizeram recentemente é totalmente diferente do olhar do Paulo Guedes aqui porque o Paulo Guedes olha o Chile atrasado não olha o Chile avançado o Chile que é onde tem visões diferentes então o mercado não é sozinho está aí numa crise agora as empresas estão demitindo em vez de subsidiar quem está quem foi abdicado jogado de fora que foi o Estado é quem está resolvendo o problema assim como a sociedade que foi excluída ficou sem emprego ficou sem apoio de saúde uma educação precária agora está dando o apoio é o lado solidário que está sendo fortalecido então realmente nascerá e poderá nascer novas formas de globalização mais como diz a presidente do Chile ou a a presidente da CEPAL a globalização será regionalizada não será mais essa globalização ampla em que nós perdemos para aqueles que planejaram nós deixamos de planejar a partir do início da década de 80 e está aí o que dá agora o mercado não planejou apenas planejou o seu lucro o seu espaço de reprodução ampliada do capital e agora nós estamos pagando o preço mas no mais é desejar que as nossas mães que a gente ouça nossas mães que gerenciam muito bem o nosso futuro o nosso pouco recurso que chega no espaço para elas e esperamos que continuemos avançando no que você está fazendo aqui no espaço tecnológico parabéns pelas sessões virtuais conselheira Dulcinea Benício Obrigada presidente agradecer a todos que nos permitem realizar essa sessão parabéns a vossa excelência também conduzir esse momento difícil para todos nós também externa minha preocupação com relação ao Brasil a sua economia e que o nosso Deus possa realmente vir em socorro da nossa nação concordando com a análise do conselheiro Bruno Nicolano e também agradecer a todas as mães de maneira especial as nossas mães aqui do Tribunal de Contas que elas sejam guardadas nesse momento tão difícil finalizar essa homenagem às mães com uma poesia do Mário Contana que é muito e ele diz assim mãe são três letras apenas as desse nome bendito três letrinhas nada mais e nelas cabe a palavra também mas confessam mesmo que os atentos do céu e apenas o menor do que Deus obrigada senhor presidente conselheira Nalu Maria senhor presidente também queria parabenizar pelas iniciativas imagino como deva estar sendo difícil conduzir o tribunal conduzir as instituições nesse momento então quero dizer que nós estamos aqui para dar apoio ao senhor apoio a todos que estão aí no tribunal contem com a gente a gente está aqui mas nossas orações estão com vocês queria também dizer que eu acho que por mais que você seja muito bom analista ninguém ia prever uma pandemia dessa ninguém ninguém ia prever uma situação dessa nem nos filmes nem nos filmes a gente via essa situação e nesse momento a economia ela tem que ser dada ela tem que ficar atrás da vida a vida ela é mais importante esse momento o mais importante é a vida e esses essas iniciativas essas decisões de preservar a vida para mim elas são mais importantes e eu acho que o maior problema do Brasil hoje não é a questão da economia o maior problema do Brasil hoje é termos um presidente que vai contra todas as orientações da organização mundial de saúde esse é o maior problema do Brasil e aqui não querendo politizar não é minha função não é essa a minha atitude mas não dá é tanto que está provado que os estados onde mais se apoiaram e votaram com o presidente é o que nós estamos vendo o caos o caos por quê porque esses estados preferem ouvir o presidente do que as orientações dos seus governadores dos seus prefeitos e esse para mim é o grande problema outra coisa me desculpem os empresários me desculpem eu sei deve ser muito difícil está sendo muito difícil para todo mundo mas esse momento o que a gente precisa ter é a ideia do de ficar em casa de guardar as pessoas e principalmente ficar em casa para ajudar aquelas pessoas que não tem condição de ficar em casa eu tenho um tio com com covid um tio muito querido muito amado e a gente ontem passou ainda bem Zé Augusto que a gente tem um anjo muito querido por todos chamado Paula e nós tivemos que ligar para ela porque não tem mais canto não tem mais canto a UPA atendia nos dias normais de 20 a 30 pessoas hoje a UPA está atendendo 300 pessoas por dia 300 pessoas por dia então é esse o grande problema esse é o grande problema não dá para a gente ficar aqui pensando nos grandes empresários inclusive alguns contribuíram para que a gente não tenha o SUS da forma que a gente tem que estar hoje e esses grandes empresários estão indo tudo para a rede pública para a rede pública uma das coisas mais marcantes nesse período foi o depoimento da filha do banqueiro do Santander para mim foi uma das coisas mais marcantes ela disse que tinha tanto dinheiro que o pai tinha tantas posses tinha tantas tantas coisas mas que naquele momento que ele morreu de covid nem um velório que as pessoas pudessem estar com ele ele teve então eu acho que nesse momento é a vida as mães não querem nada a não ser ver seus filhos vivos como uma galinha botar eles ali nas asas e espremer bem ficar com eles é só isso que nós queremos nós não queremos homenagem nós não queremos nós queremos nossos filhos vivos eu não tenho mais minha mãe viva não tenho mas quem tem sua mãe viva acolchegue diga que a ama fale de amor porque nesse momento que nós estamos precisando é estar quieto nas nossas casas para inclusive ajudar aqueles que não podem estar nas suas casas um abraço muito grande a todos e parabéns seu presidente pelas iniciativas que está tendo no tribunal obrigado conselheira Nalu gostaria aqui de agradecer a todos os senhores e senhoras nosso procurador João Isidro conselheiro José Augusto nosso decano conselheiro Valmir nosso vice-presidente conselheiro Antônio Malheiro nosso corredor nosso conselheiro Polanco da ouvidoria conselheira Dulce da câmara da primeira câmara conselheira Nalu Maria também e a conselheira Maria de Jesus e qual no momento agora passo a palavra para suas considerações obrigada excelência também quero fazer cura tudo que foi dito já né aí com relação as suas iniciativas a realização dessas nossas sessões virtuais agradecer a todos que estão aí se dedicando se expondo para que o nosso trabalho continue e o tribunal continue produzindo também felicitar todas as mães e principalmente agradecer agradecer a Deus que ainda me dá a graça de ter minha mãezinha viva já com quase 90 aninhos completando este ano em setembro se Deus quiser e como a conselheira Nalu falava né desse preservar e é por isso que eu estou aqui na minha casa sem sair de jeito nenhum falando com a minha mãezinha por videochamada para ver o rostinho dela todo dia e mandar meu beijo à distância porque não vou lá não a visito por amor para preservá-la de qualquer qualquer risco então agradeço a Deus por tudo isso agradeço também pelas minhas filhas e netas que eu tenho e parabenizar para todas as mães e também reforçar isso que a conselheira Nalu falou nós não queremos presente recebendo várias mensagens de delivery não esqueça o presente da mãezinha isso tudo que as lojas estão fazendo delivery mas não é isso que nos interessa o que nós precisamos nesse momento é de oração para que Deus nos abençoe a todos nada mais a comunicar excelência obrigado conselheira gostaria também vou fazer também mais alguns agradecimentos aqui porque sem essas pessoas nós não estarmos hoje aqui fazendo as nossas sessões sempre agradecer o Mário aqui da nossa TI está aqui sempre com a gente aqui no dia da ascensão dando o apoio e através dele a gente conseguiu votar no ar avisar vocês que hoje eu estou com a televisão colorida já aqui na minha frente vendo vocês muito bem eu estava com a televisão ainda de 10 20 anos atrás aqui que não nem colorido eu via os senhores então hoje já estamos até com a televisão colorida estão tudo bem já estruturados aqui agradecer a Érica nossa secretária das sessões que sempre também está aqui todo dia com a gente dando a sua contribuição eu vou encerrar a pauta antes de encerrar a pauta vou falar aqui com a Dulce eu leio uma poesia eu vou dizer Dulce quando eu lá em Cruzeiro do Sul muitos anos atrás no dia das mães tinha uma rádio chamada a rádio a voz dos nauas operando em caráter experimental há 40 anos eu fui lá no dia das mães fazer um verso que é de minha autoria quando eu era pequenino do tamanho de um botão carregava papai no bolso e mamãe então essa é a pauta que eu nunca esqueci que eu fui naquela rádio fui muito bem aplaudido agradeço a todos os senhores e senhoras e encerro a presente sessão e convoco uma para a D hora regimental na próxima quinta-feira nossa sessão virtual se Deus assim o permitir e agradeço aos senhores e estou vendo todos com saúde muito bom dia e um bom final de semana e um bom final e um bom final e um bom final